Sem você Eu não posso mais viver Sem teus carinhos Tente entender Só contigo eu consigo ser feliz Não vai embora Entreguei a minha vida em suas mãos Fique comigo Porque tu foi embora Me deixando uma mais triste e solida Nesse meu apartamento estou sozinho Solidão me apagou Eu vou pra rua Tentando te encontrar Caminhando pelas ruas da cidade Procurando alguém que não vou encontrar Tá difícil aqui vivendo sem você Por que tu foi embora? Me deixando uma mais triste e solida Nesse meu apartamento estou sozinho Solidão me apagou Agora eu vou pra rua Tentando te encontrar Tentando te encontrar Caminhando pelas ruas da cidade Procurando alguém que não vou encontrar Tá difícil aqui vivendo sem você Plansenho Procurando alguém que nãoがste Procurando alguém que não ficou Sentando te ver